MÚSICA MÚSICA Só da eu e meu parceiro Cássico Anibá É o Vaqueiro do Luminônia Que aí? E final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e cascar de bala, derrubar o boi no chão E final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e cascar de bala, derrubar o boi no chão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós botando pegada Na saqueirinha tudo bem, já tudo entreado Só dá eu e meu parceiro, o caça de bala Eu e cascar de bala, eu e cascar de bala Nós não perdo a maquejada, nós não perdo a maquejada Eu e cascar de bala, eu e cascar de bala Nós não perdo a maquejada, nós não perdo a maquejada E final de semana vem, nós vamos para o bolão Eu de cascada e bala, derrubar o boi no chão Final de semana vem, nós vamos para o bolão Eu de cascada e bala, derrubar o boi no chão Vai rolar muita cacada e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós botando pegada As baterias tudo dentro, já tudo entreado Só dá eu e deu papel, o cascada e bala Eu de cascada e bala, derrubar o boi no pé na maquejada Eu de cascada e bala, derrubar o boi no pé na maquejada Eu de cascada e bala, derrubar o boi no pé na maquejada Eu de cascada e bala, derrubar o boi no pé na maquejada Eu de cascada e bala, derrubar o boi no péna